Hello! How are you? Trazendo uma aulinha bem rapidinho aqui pra gente entender matérias escolares e materiais escolares. Se você tá estudando esses assuntos, então chegou o momento de você compreender aqui com a teacher Alana Meats. Então nós vamos aprender também como é que a gente fala a matéria favorita da escola, né? Quando você pensa nas matérias escolares, qual é a primeira disciplina que vem na sua cabeça? Vou dar um tempinho aí pra você pensar. Bem, quando eu estudava, eu gostava muito, muito, muito de português. E depois de algum tempo, né, lá pra oitava série, que hoje é o nono ano, eu gostava muito de literatura, né? E inglês também era uma das minhas matérias favoritas. Mas aí eu quero saber de vocês, eu sei que vocês gostam muito, ó, vou falar o que é que vocês gostam. Primeiro, vocês amam a educação física, não é verdade? Eu sei que vocês amam a educação física porque vocês sempre falam isso. Mas vocês também amam muito, tem uns que gostam de matemática, tem uns que gostam muito de português. E as outras matérias, cada pessoa tem o seu gosto, né? Vocês amam inglês também, que eu sei, tá? Mas vamos começar assim, quando você pensa em matérias escolares, Quando você pensa nas school subjects, repita comigo, school subjects, subjects, matérias, school, escolares, school, escola, você lembra disso? E aí, a gente vem naquela ordem, né? Primeira matéria que vem na sua cabeça, pelo menos na minha cabeça e na cabeça de muita gente, é português. Português, repita comigo, português, é isso aí, que é o quê? Português, não é isso? E a próxima matéria, que é odiada por muita gente, pelo menos eu odiava matemática, meu Deus. Math, mathematics, repita. É isso aí, math é matemática. Você gosta de matemática? Eu escutei, viu? O que você falou aí? Deixa eu procurar outra aqui. Misturei aqui os papéis. Mas vamos lá, deixa eu ver, já falei math, já falei português, e agora eu vou falar pra você. Consegue adivinhar? É uma luta maravilhosa, amada e idolatrada. English, razão desse canal, a razão maior desse canal, né? A disciplina que a Alana Mendes ensina. English. É a disciplina da teacher Alana Mendes. Que eu ensino em sala de aula, né? Porque aqui no YouTube eu posso ensinar também português, literatura. A razão desse canal. E agora, quero saber se você gosta dessa. Geography. 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 Não escuta aí. Repetiu? Do you like? Do you like it? Geography. Você gosta de geografia? E agora eu quero saber se você gosta. Eu amo, 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 amo essa matéria. Se eu pudesse, eu também me formaria nessa disciplina aqui. Eu não seria só formada em português, inglês, literatura. Eu seria formada também em... History. Tá estranha minha letra? Parece o quê? Um M, né? Mas esse é o meu H, tá certo? Tem muitos alunos que acham estranha minha letra nesse sentido. Professora, que letra é essa? É um C, professora? O que é isso? É um M? É um N? É um H. Pois é, foi assim que eu aprendi a fazer. History. History. I love history. I love history. Inglês já foi. History já foi. Português. Math. Já foi. O que que tá faltando? Consegue lembrar de alguma? Também amo. Art. Artes. Amo. Mais uma. Quero saber se você gosta também. Science. Science. Ciências. Ciências. Né? O que mais? Tá acabando, hein? Nosso estoque de matérias tá acabando. Pelo menos aqui no Brasil, essas são as principais matérias, né? Essa aqui, gente, eu sei que vocês amam. Esperam cada segundo pra essa matéria entrar em sala de aula, que é a Physical Education. Educação Física. Então, eu quero saber agora qual é a sua matéria favorita. Eu vou escrever aqui bem rapidinho como é que é essa pergunta. Será que vocês vão entender minha letra? Passei muito tempo sem escrever um B, a letra B, adequadamente, de forma que os alunos sempre reclamaram, mas... Eu quero saber qual é a sua matéria favorita. Qual é a sua matéria favorita? Qual é a sua matéria favorita? Escreva aí nos comentários, tá? Tô esperando. Enquanto você vai digitando aí nos comentários a sua favorite subject, school subject, eu vou mostrar pra vocês agora o que... Matériais escolares, né? Os school supplies. Então, vamos aqui na nossa ordem. Primeiramente, nós temos a caneta, que é muito importante, né? E a gente fala caneta em inglês, a gente fala pan. Pan. Agora eu vou mostrar pra vocês o lápis, né? Na minha época era lápis grafite, mas hoje eu vejo que vocês falam lápis comum. É, eu tô ligada, tô sacando aí na linguagem de vocês. Professora, pode escrever de comum e eu falo o quê? Não, que aqui só tem rapazes e moças. Lembram? Nas provas, né? Ó. Pencil. Pencil. Isso aqui é um caderno, né? Isso aqui é o meu caderninho de planejamento de 2020. Eu fiz aqui essa decoração maravilhosa. Ouvida adesiva, planejamento. É um caderno. Gente, alguém sabe como é que fala caderno em inglês? É muito interessante. Pois é, professora, eu tenho um notebook. Tá, mas notebook em inglês é? Exatamente, caderno. Pois é. E agora, nós vamos mostrar essa aqui que auxilia bastante nas aulas de matemática, né? A calculator. A calculadora. Mesmo que vocês saíram fazer os cálculos sem usar a calculadora, tá, gente? Gente, se perdeu aqui na minha bagunça, essa borrachinha que antigamente a gente achava que o azul apagava a caneta. Então, a gente descobriu que não era bem assim. Eraser, borracha. Eraser é a borracha, certo? Nós temos aqui também a coleção, né? Que são as colored pencils. Faz tempo que eu tenho essa coleção, né? Eu comprei pra pintar algumas coisas, né? E pra emprestar também aos alunos que precisavam, né? Faz o tempinho que eu tenho. Colored pencils. Colored pencils. Certo? Nós temos também a scissors, que é a tesoura. É importante que ela seja sem ponta pra não furar nem você nem o coleguinho, tá? Scissors. Tesoura. Sem ponta. O que mais? O apontador, né? Que é o pencil sharpener. Pencil sharpener. Que nome complicado, né? Pra dizer apontador. Sabe por quê? Pra apontar o lápis. Muita gente nem usa mais, né? Lápis comum, mas tudo bem. E nós temos a bolsinha de lápis, que é a nossa pencil case. Olha só que mimosinha, né? Que é essa minha bolsinha de lápis que tá mais pra bolsona. Enorme, né? Mas eu tenho uma também que é bem fininha. Bem fininha, gente. Olha como é fininha essa bolsinha. Eu gosto porque quando eu não quero levar muito coisa na bolsa, aí eu uso a pequenininha. Que na verdade, um passado era outra que tá ali aposentada. Certo, gente? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Escrevam aí. What's your favorite school subject? Tá? Espero também que vocês tenham aprendido como se falam as matérias escolares em inglês. E beijo pra vocês. Para os meus alunos, estou morrendo de saudade. I miss you all. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!